Música De suma importância essa participação da militância do Partido dos Trabalhadores neste ato aqui do PT na rua que acontece todas as semanas. Realmente nós estamos vivendo um momento de intolerância, de ódio e que um ataque à democracia, um atentado à democracia provocado por grupos conservadores, grupos que não aceitaram a derrota e o tempo todo eles falam de impeachment. Trata-se de um grupo golpista, que é o lado perdedor, o lado que o povo não escolheu. Então quando esse grupo, não aceitando a derrota, começou a se movimentar para fazer esse atentado contra a democracia, contra um governo que foi eleito democraticamente pelo povo brasileiro, o governo do PT, o governo da presidenta Dilma. Nós, nós que somos trabalhadores, nós que somos militância de um partido como o nosso partido, que luta pelo povo brasileiro, tem que ir às ruas para fazer valer aquela decisão soberana, a decisão do povo brasileiro. Não podemos aceitar golpe, não podemos aceitar que pessoas que não estão nem aí com a democracia, possam burlá-la. Então é muito importante isso que aconteceu aqui. O povo, a militância na rua, gritando e bradando para que se respeite a democracia, para que se os direitos e garantias que estão em nossa Constituição sejam garantidos. Esta é a importância desse movimento, desse ato político aqui no centro da cidade. Todos pela democracia. Golpe nunca mais.